O policial Van Ray está sendo transferido para o município do Esquecimento. E no assassinato de um homem negro não identificado no autódromo de Erendale, Van Strummer é chamado para interrogatório. O disfarce que planejamos para você vai fazer com que volte a ter credibilidade com a garota. Com isso e mais alguns objetos, vai se aproximar dela. É, eu sei onde encontrá-la. Se ela vai fazer negócio de novo? Bom, aí vamos ver se eu escolhi certo. Você escolheu certo.